A simetria na ética é bater o levô, é talião. A ideia de assimetria é fundamental, a gente chegando à ética como está no caminho. E veja, na dádiva a gente vê, a dádiva é assimétrica, dar é mais, é melhor do que receber. Cada um de nós prefere estar em condições de estar dando para os outros e não de estar recebendo. Só que localmente há uma assimetria, dar é diferente de receber e é melhor dar do que receber. Porque localmente, globalmente, se todo mundo age dadivosamente, há uma absoluta distribuição equitativa, há equilíbrio. Mas o equilíbrio não é local. Eu não dou para a Marlucia, é para ela me dar alguma coisa. Mas eu entro na rede com ela e dou aqui, recebo acolá. Agora, o mercado trabalha na busca da equivalência local. Fixar preço é como estou pagando, o que é justo. E essa busca de equivalência local gera o desequilíbrio global. Porque no mundo, quanto mais bem funciona o sistema capitalista de mercado, mais aumentam as desigualdades. Hoje nós completamos o primeiro terço do curso, o primeiro terço da disciplina, conversando ainda sobre o conhecimento como um valor, mas mais especificamente, conversando sobre o papel, a função da narrativa na construção de valores. De um modo geral, a gente tem uma certa clareza nessa relação entre a concepção de conhecimento, o modo como se pensa o conhecimento, a epistemologia, e a didática, o trabalho diretamente na sala de aula. Claro que o modo como se pensa influencia o modo como se age. A respeito disso, e entrando para o terreno da narrativa, o Brunner, no livro Fabricando História, ele diz assim, o direito evoluiu para uma situação em que fazer direito hoje é oferecer veredictos justos e legítimos entre duas narrativas opostas. Quer dizer, toda a questão envolvendo justiça é a confronto de narrativas, que história que um lado está contando, que história que o outro lado está contando. Ele tem, quer dizer, está envolvido com um programa de medicina narrativa na Columbia University, e tem até essa síndrome caracterizada, assim, a desnarrativia associada à incapacidade de arrumar história. Sobre essa questão da construção da realidade por meio de uma narrativa, a realidade de um, a realidade do outro, por meio de uma narrativa, não é o caso de a gente se deter aqui, porque o nosso tema é, nós queremos chegar rapidamente, mais rapidamente, na ética. Mas, para um programa de estudos, há um pequeno livro absolutamente fundamental de um professor, acho que ele está aposentado aí, da Fefeleche, chamado Isidoro Blikstein. Aliás, ele tem um filho que trabalha com neurociência, ou ciências cognitivas, que é lá para Harvard, ou Stanford, ou sei lá, ele é uma pessoa importante. E esse livro se chama Caspar Hauser, ou A Fabricação da Realidade. Esse livro é extremamente interessante, é um livrinho, não é? E muito bem escrito. E ele, sobre essa fabricação da realidade, que não é uma falsificação da realidade, mas a realidade é fabricada, no mesmo sentido em que o Brunner fala da fabricação de histórias, não é, ele registra, o que é um consenso, assim, todo o processo educativo e de socialização é tributário da representatividade do signo. A educação não passa de uma construção semiológica que nos dá a ilusão da realidade. E isso, repito, não é para destacar falsificação ou engano. Não, a palavra ilusão aí é usada num sentido mais nobre. E ele, o Brunner, em sintonia com o que aparece no livro do Blikstein, estabelece um paralelismo interessante, é a ontogenia, ontogênese, o modo como as ideias são construídas na cabeça de uma pessoa, né? De um ser, onto, né? Estabelece uma relação entre a ontogênese e a filogênese. Quer dizer, na verdade, essa é uma relação que vem aí do século XIX, e que, com Heckel, e que se diz assim, as dificuldades que um ser, uma pessoa, enfrenta na construção de um conhecimento reproduzem as dificuldades que aquele conceito, aquela teoria, aquela ideia enfrentou ao longo da história, na história da filo, né? Da humanidade. Então, essa recapitulação é pressuposta por alguns, outros não aceitam, mas o que o Brunner estabelece, e que, para mim, é muito incisivo, muito surpreendente, é assim, um paralelismo entre a epistemologia e a ontologia. Quer dizer, o modo como você cria a realidade na sua cabeça depende de concepções prévias sobre o conhecimento, e isso ele coloca a ontologia aí no meio, fazendo essa ponte, não é? entre o modo como se pensa o conhecimento e o modo como a gente pensa a realidade. Quer dizer, muito além da relação epistemologia, o modo como trabalha na sala de aula. A realidade é o que eu consigo ver com esses óculos socialmente construídos. De modo geral, o tema de hoje tem a ver com esses dois percursos. Nós estamos falando do conhecimento, mas conhecer como conhecer o significado, o significado se organizando em redes, teias complexas, não é? E essas redes, sem mapa, a gente se perde para andar nelas, para navegar. A metáfora do navegar até chama atenção para isso, não é? Sem um sistema de referência eu me perco. O mapa já é pouco atualmente, porque o mapa é como uma foto, e a rede hoje, uma foto serve muito pouco. Se eu não ponho um reloginho do lado, um mapa com um reloginho do lado que diz, eu estou vendo isso aqui na rede nessa hora, porque daqui a duas horas já é outro cenário, esse mapa com o tempo se chama cinemapa, é uma expressão criada... É do Levi. Do Levi, essa ideia, essa invenção, criação dessa palavra. Cinemapa, o movimento como mapa móvel, mapa no tempo. E a ideia de cinemapa está na antessala da ideia de narrativa. Quer dizer, no cinemapa você, ao lado do mapa, o mapa tem a ver com o valor. Nós estamos entrando por essa porta dos valores. Mapa é mapa, assim, uma cartografia simbólica. Não é cartografia em sentido literal, né? De ver mapa da Terra, do Alasca e tudo. Cartografia simbólica no sentido de destaque do que é relevante, do que não é relevante, do que é mais relevante, do que é menos relevante. Mapa do que vale. Mapa de valores, né? Isso está no tempo. Primeiro, o tempo do relógio, cinemapa, o tempo daqui a duas horas. Isso que é manchete hoje na rede já não é mais. Mas, principalmente, o que a gente quer chegar é no tempo da narrativa. Porque a narrativa é que instaura um tempo, né? Que é o tempo dos eventos, não é o tempo do calendário ou do relógio. Num filme, como narrativa, frequentemente, a primeira cena é uma cena lá do final e tudo, começa de ponta cabeça, né? Mas não importa. O tempo é o tempo dos acontecimentos, não é o tempo que está marcando no relógio. Em termos de pessoas, a gente vê, assim, o conhecimento associado à pessoa, na fala de valores, deixando a pessoa de fora, não é? Então, pessoa, e aí o Polanyi é uma referência fundamental no livro Personal Knowledge, né? Conhecimento pessoal. Você pode ler outras coisas, mas todas vão fazer algum tipo de referência ao Polanyi, né? E, por isso, nesse grudar o conhecimento, a ideia de pessoa, o Polanyi é fundamental. Mas o que é uma pessoa? Aí está o problema central da ética, o problema da consciência, né? O que é uma pessoa? E aí autores como Damasio, Antônio Damasio, têm trabalhos relevantes sobre a ideia de consciência. A consciência é um problema antigo, hoje a gente aborda nessa perspectiva mais da neurociência, mas o Ortega, muito anteriormente, sem tecnologia, num período antes da tecnologia, né? O Ortega examina a questão do ser associando à técnica, não à tecnologia, mas à técnica. O Ortega tem um trabalho clássico, muito anterior à tecnologia, que chama Meditação da Técnica, né? E essa é a consciência associada aí à técnica. O ser, a ideia do ser, remete naturalmente ao tempo, a um clássico do Heidegger chamado Ser e Tempo. Ser e Tempo é um livro clássico do Martin Heidegger, né? E o Tempo remete a gente à narrativa. O Tempo e Narrativa é o título da obra maior do Heidegger, Tempo e Narrativa, que são três volumes, né? Que é um livro difícil, um livro denso, muito difícil, mas que vale a pena. A gente vai vendo aos pouquinhos, dando pequenos passos, quando vai lendo o livro, né? Ler agora, depois outra época, dar outra lidinha. Mas, com muita confiança na densidade do livro, porque ele é uma referência comum, praticamente sem exceção, a todos os livros que se dedicam a tratar dessa questão da narrativa. O livro do Heidegger. O Heidegger tem livros mais simples e esses livros mais simples estão indicados, inclusive, na leitura da próxima semana. Um desses livros mais simples. O que há de comum a todas essas perspectivas é que o conhecimento, conhecer é conhecer o significado e o significado se constrói, né? Mas como é que se constrói o significado? Essa é a questão. Então, nós já vimos algumas imagens para o conhecimento, mas hoje aqui a discussão é de outro nível. O significado se constrói em dois níveis articulados, não dá para separar, um nível linguístico e um nível, assim, de conceito, um nível teórico, epistemológico. No nível linguístico, eu estou falando de como é que a gente aprende a falar, a escrever, como é que aprende a lidar com a língua como um sistema de signos, né? Mas aí você começa a falar e aí você precisa argumentar, construir teorias, visões, né? São dois níveis ainda que inteiramente articulados. No pequeno livro, e valiosíssimo, do Blikstein, que está circulando, Kaspar Hauser, ou a Fabricação da Realidade, ele dá uma aula magistral mesmo sobre essa abordagem de construção do significado no nível linguístico. Kaspar Hauser, para quem não... Alguém já conhece a história do Kaspar Hauser? Então, ele foi encontrado com, será, acho que 18 anos, né? Sem ter tido qualquer contato aparente com pessoas, né? Acho que ele era alimentado por alguma fresta e dentro de um lugar isolado. E depois, ninguém sabe como, talvez quem alimentasse tenha falecido, e ele apareceu adulto e totalmente fora da realidade humana, de pessoas, né? E aí se tenta ensinar a língua para ele, se tenta todo o apoio, e os problemas que surgem, né? Tem um filme com esse título, O Enigma de Kaspar Hauser, né? E tem esse livro do Blikstein, que é Kaspar Hauser, ou A Fabricação da Realidade, em que ele constrói um esquema para entender o que se passou com o Kaspar Hauser, que é, simplificadamente, o seguinte, porque, repito, não é o nosso objetivo examinar isso hoje. Eu convido à leitura do livro, que é bastante acessível, não é? Quando se fala da realidade, não está falando das coisas, assim, uma casa, o que é uma casa? Uma casa, eu tenho uma ideia de casa, um referente casa, mas a casa, para mim, não é a casa Pulaete, não é, é casa, né? Esse referente tem um nome, tem um significado, não é? Mas não dá para imaginar que esse significado, eu olho direto para a realidade e construo esse significado, não é? É tudo cheio de interrogação aí, não se trata de aprender a língua olhando para a realidade e pondo etiquetas na realidade. Etiqueta, isso aqui é uma árvore, que é o que tentaram fazer com o Kaspar Hauser, não é? Então, a aprendizagem da língua é um processo de construção de significado muito mais complexo, não é? Então, o Blixen equaciona isso daqui mostrando que a cultura, a práctica social, a práctica junto com os outros, desde bebê, a práctica, a cultura, nos provê de óculos, óculos sociais, não é? Esses óculos é que filtram, organizam o modo como eu vejo a realidade, ninguém vê a realidade nua e crua. Qualquer um que veja, vê por meio de corredores isotópicos, não é? Tecnicamente, mas na verdade é assim, os óculos que eu construo socialmente, eles é que me fazem olhar para a realidade e construem um referente, não é? O que é ISO e topos? Mesmo ISO e topos lugar, é de, quer dizer, corredores em que eu pretendo que todo mundo veja a mesma coisa ali, não é? Porque, na verdade, as pessoas são diferentes, veem coisas diferentes, não é? Mas se eu me fixo só nas diferenças pessoais que são permanentes, a vida vira uma selva. Eu preciso ver junto com os outros, não é? E esse ver junto com os outros, então eu vou afunilando na minha cultura, o meu povo e tudo, a gente vê assim, não é? Vamos construindo essas isotopias, não é? É, que ele chama, e a gente, óculos sociais, não é? Otopia é uma palavra técnica, mas esses óculos que são construídos. E não dá para eu chegar no Caspar Hauser e colocar os óculos nele, dizendo, agora você vai ver a sociedade do jeito que eu quero que você veja. Não é? Ele não teve esse processo de construção desses óculos, não é? Não quer dizer que é um caso perdido, mas quer dizer que, de alguma maneira, isso tem que ser construído, não é? Então, a língua, os signos na língua têm um referente. Agora, esse referente é construído a partir da realidade, não é? E não é assim que a realidade está aí objetivamente, qualquer um chega, começa a olhar e começa a ver, não é? Então, essa construção do significado no nível linguístico é uma construção interessante, complexa e o convite à leitura do livro do Blikstein é esse é o último diagrama no livro, esse diagrama vai sendo construído da primeira até a última página, são um pouco mais de 100 páginas, não é? Ele vai construindo esse diagrama compreensivamente, não é? E devagar. Essa é a última página do diagrama, não é? Então, é um convite. Repito, a nossa intenção é pensar o conhecimento na perspectiva da teoria do conhecimento, não é? Já passei, já aprendi a língua, não é? E as coisas estão interligadas, mas em outro nível. A gente viu o encadeamento cartesiano como uma maneira de pensar o conhecimento e aí pensar o valor do conhecimento. Viu a rede, a teia, não é? Como outra maneira de pensar o conhecimento, não é? O Polanyi com o Iceberg, outra maneira de pensar e dar valor ao conhecimento. E, para alguns, o pensar na rede é um sair da perspectiva cartesiana, do mero encadear, não é? Mas, hoje é o dia de a gente ver mesmo que está muito longe daqui a perspectiva do fora de Carte, não é? Fora de Carte. Porque quem fala de narrativa, como nós vamos falar, está falando de encadeamento. Encadeamento com lógica e tudo, só que não é um encadeamento cartesiano, não é? Mas é algum tipo de encadeamento. Uma narrativa tem começo, meio e fim. Pode começar o filme pela última cena, mas é a primeira do filme e terá que haver uma continuidade, terá que haver um roteirista competente, não é? Para mostrar por que aquilo apareceu no início, está certo? Então, a vingança do Descartes é a gente cair nos braços da narrativa e mesmo quem achava muito pobre a ideia de encadear, volta para o encadeamento, só que uma oitava acima, não é? Essa é a ideia. A ideia de associação do conhecimento com a narrativa, nós já passamos por aqui, passamos por ela, não é? E, na verdade, o ponto central é que as informações isoladas, não é? São efêmeras. Qualquer informação solta é como uma fotografia solta, assim, se perde. Você precisa de uma história. Ontem, nós vimos no jornal uma foto absolutamente marcante, não é? A gente vai falar dela durante muito tempo. Vocês viram daquela criança, o menino nas mãos do pai? É uma foto. Agora, se eu ficar só olhando para a foto, eu não vejo grandes coisas. Mas as histórias que se contam a partir daquilo ali, a imagem é um germe de uma narrativa. Aí começa a história, não é? E hoje o Parlamento Europeu está discutindo e construindo narrativas a partir daquela... Mas eu preciso sair da imagem isolada, é preciso construir um roteiro, contar uma história, criar um filme. O significado vem dessa articulação, não da foto isolada, por mais interessante que ela seja. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho